E o Lula conseguiu ganhar mais uma, porque o Roberto Campos Neto se deu muito mal. Vai ter que baixar a Selic na marra, a contra-agosto, agora em agosto. Até rimou, porque ele tá isolado e tá correndo o risco, sim, de perder o mandato. O Senado tá fazendo pressão, até bolsonaristas estão contra ele. O mercado também faz pressão e ele vai reduzir a Selic só em 0,25%. O país tá começando a ter deflação. Não, Roberto Campos Neto, que não abre o olho não, que ele perde esse mandato. E não é muito difícil isso acontecer. Ainda mais que ele tem interesses, na minha opinião, bem obscuros. Ele quer, na verdade, boicotar o governo Lula pra ser ministro do Tarcísio. Mas você vai colocar nos comentários. Essa atuação do Campos Neto com a Selic é de desconfiar? Você acha que ele tá agindo pra ser ministro do Tarcísio, boicotando o governo Lula? Essa é mais uma vitória de Lula, redução da Selic? Deixa o seu like se você considera uma vitória do Lula, redução da Selic. Se inscreva no canal. Essa queda tá para acontecer, finalmente, em agosto. Até a minha eleitão já tinha falado na semana passada, quando houve a reunião do Copom e a manutenção da Selic em 13,75%. Agora, todo mundo fala, se eu sou um pigarro, já tá como certa que vai haver uma queda da Selic na próxima reunião do Copom daqui a dois meses. A pressão em cima do Campos Neto foi muito forte. Muito. Porque além de ele manter a taxa Selic naquele padrão, naquele valor, ele fez um comunicado muito duro, dando a entender que não vai baixar nem em agosto. E aí, houve uma... como eu posso dizer, uma reação tão forte até do mercado defendendo a Selic, a queda da Selic, que ele não tem mais jeito. Ele tá isolado e vai reduzir em 0,25, o que é pouco. O Brasil tem condições de reduzir a Selic em até 0,5%. Os indicadores estão aí. Então ele tá querendo fazer uma graça pra manter o carguinho. Porque o cargo dele pode, sim, ser retirado, porque o Lula falou muito bem. O Lula, em uma entrevista à rádio gaúcha, disse o seguinte. Ora, a quem esse cidadão serve? A quem o Roberto Campos Neto tá servindo? E o Lula tá certo. Por que nós temos indicadores financeiros, indicadores sociais, indicadores econômicos? Nós temos todos os indicadores sendo indicadores positivos. Queda da inflação, aumento do PIB e por que que não abaixa a Selic? Não existe motivo pra isso. Não existe motivo pra manter a Selic. Então a suspeita que o Lula faz, tudo isso, claro, nas entrelinhas, é uma suspeita coerente. Por que ele está ficando cada vez mais isolado, o Campos Neto, na decisão dele de manter a Selic alto? Isolado pelo mercado, isolado pelo Senado, isolado por todo mundo. Até aqueles que o aplaudiam, agora o criticam. Então o Lula tem a suspeita, pelo menos eu sinto isso, eu também tenho, que o Roberto Campos Neto tenha interesses pessoais. Interesses obscuros, não revelados, mas que a gente tenha a hipótese, a suspeita de quais eles sejam, pra manter a Selic no patamar que ele está. Porque essa Selic alta dificulta o investimento dos empresários nos seus negócios. Então dificulta a geração de emprego. Quanto mais emprego, no patamar que nós temos no Brasil hoje, é o maior desenvolvimento econômico. Quanto mais desenvolvimento econômico, quanto mais atividade econômica, mais dinheiro o governo arrecada. Se o governo arrecada mais dinheiro, pelo arca-bolso fiscal da idade, o que acontece? O governo pode investir mais no social. A chance de, portanto, aumentar a popularidade do Lula, e nós entrarmos num ciclo positivo econômico, é muito grande. Só que o Roberto Campos Neto, ele pode boicotar tudo isso, deixando a Selic em patamares estratosféricos como nós estamos agora. E ele não foi colocado no Banco Central pelo Lula. Ele é um bolsonarista. E como um bolsonarista, conservador de direita, o que ele quer mesmo é que o governo Lula se lasque. Porque ele tá de olho em 2026. Não pra disputar um cargo, mas pra ser ministro. Com a cassação do Bolsonaro que vai acontecer, o julgamento foi suspenso. Comentamos já os votos. Isso nem aqui no card, mas o Bolsonaro vai ser cassado. Vai haver uma redistribuição dos votos da direita. E quem é o grande favorito pra ocupar o espaço do Bolsonaro? O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E o Tarcísio vai precisar do ministro da economia. E quem que pode entregar a faixa presidencial ao Tarcísio? Justamente o Roberto Campos Neto. Porque ele tem poderes suficientes pra boicotar o governo Lula. E é isso que ele está fazendo. Pra vocês terem uma ideia, saiu uma pesquisa hoje da FGV. Do Instituto da FGV. Não é o IPCA, é o IGPM. Enfim. Mostrando que a inflação está baixa. Em alguns segmentos nós estamos tendo deflação. O que é deflação? É quando os preços caem. Ah, mas isso significa que é muito bom, né? Para o consumidor os preços caírem. Mais ou menos. Da mesma forma que quando você tem um pouco de inflação, mostra que a atividade econômica está boa, porque nós estamos consumindo mais. Quando você tem uma queda de preços, isso mostra que as pessoas não estão consumindo. Então sempre tem que ser olhado com muito cuidado. A inflação, a deflação, melhor dizendo, perdão, ela pode significar uma crise econômica no futuro. Pela uma redução das operações comerciais. E um segmento que está com deflação acentuado até para a média histórica é o aluguel. Então o valor do aluguel está caindo por quê? Porque as pessoas não estão alugando mais casas. O segmento imobiliário começou a ter problemas. Então, pessoal, é algo que tem que ficar muito atento com o que está acontecendo. E o Roberto Campos Neto tem a sua parcela de culpa nisso, porque ele está travando o desenvolvimento econômico. Tanto que o mercado está irritado com o Campos Neto. Quando o Banco Central manteve a taxa de juros no patamar da semana passada, vários, vários empresários, representantes do mercado, que são antipáticos à política econômica do Haddad, mandaram mensagem para o ministro da Fazenda. Falar o seguinte, pô, cara, não dá. Principalmente do varejo. Porque como o juros está alto, tomar crédito ficou mais caro. E como fica mais caro o crédito, como que as pessoas podem fazer compras a prazo? Não fazem, não parcelam. E o varejo, ele necessita do parcelamento. Porque quando você vai lá nas Casas Bahia, no Magazine Luiza e faz a compra parcelada, você vai pagar os seus juros. E aí o que acontece? O Magazine Luiza pega essa dívida sua e vende para o banco. E consegue antecipar o valor. É assim que funcionam as operações no varejo. Só que com os juros altos, o Magazine Luiza não vende. A Casas Bahia não vende. Isso está simplesmente arrebentando com o varejo. E a culpa é do Roberto Campos Neto. E o varejo tem, claro, uma parcela grande na geração de empregos e na mão de obra. A pressão está ficando tão grande que o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e também do Congresso, cobrou explicações do Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto vai ser chamado para prestar esclarecimentos da manutenção da taxa Selic no patamar que está, lá no Senado. E o Pacheco falou o seguinte, a gente não vai convocar. Isso está na lei. Ele tem que vir de tempos em tempos aqui prestar esclarecimentos. E nós queremos que ele preste esses esclarecimentos. A gente precisa entender por que a Selic está tão alta. Então o Pacheco endossou o couro do Lula contra o Roberto Campos Neto. E o Senado tem condições de retirar o Campos Neto. Se ele começar a fazer gracinha não reduzindo a Selic, o Senado tira. Porque o mercado está fazendo pressão. O Senado está fazendo pressão. Ou seja, ele está isolado. E aí o que aconteceu? Não, não, não. Eu tenho muita convicção no meu trabalho. Pressões fazem parte. Piriri pororó. Eu vou ficar aqui até 2024. Então é melhor você abrir o olho. Porque no Senado, até mesmo senadores bolsonaristas conservadores do agronegócio estão fulos da vida com o Roberto Campos Neto. A Miriam Leitão falou isso na semana passada. Ele está despertando até a fúria do bolsonarismo. Ele não deve, isso a Miriam Leitão falou, ele não deve tomar as suas decisões pautadas em questões políticas. Mas ele está levando o Banco Central para uma posição de confronto. E a Miriam Leitão não quer falar. Mas o Roberto Campos Neto é ideológico. Óbvio que ele é ideológico. Mas essa ideologia dele está levando o país para a ruína e está o levando também para a ruína. Ele vai cair em descrédito. Vai virar um bobo da corte como se tornou o Paulo Guedes. Ele que não abre o olho que ele vai sair. Você quer que ele saia? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL